Olá pessoal, hoje eu aprendi isso aqui com mais um vídeo para vocês, hoje nós vamos aqui testar uma dica que eu vi aí no YouTube sobre papelão cortar cano de PVC, a gente vai testar para ver se isso funciona mesmo, o que eu vi o rapaz fazendo, vamos fazer o teste. Olha só, primeiro ele marcou o disco, a gente vai marcar o disco aqui, o tamanho do corte do disco, olha só, agora a gente vai cortar ele, vai cortar com a tesoura, o rumo certinho onde que está a marcação. Fazer o corte, para ver se essa ideia aí funciona mesmo, tem muita coisa na internet aí que a gente, antes de fazer a gente tem que testar, porque a gente não sabe né, mas vamos testar. Olha só pessoal, cortado, cortado, agora a gente vai pôr aqui na maquita, na maquita não, na lixadinha, agora a gente vai colocar aqui na lixadinha. Primeiro a gente vai fazer também, esqueci de fazer aqui, a gente vai fazer o corte central, vai fazer o local onde que ela vai entrar na máquina lá. Marcar aqui ó, marcado. Agora a gente vai cortar ele aí, para esse corte aqui a gente vai utilizar uma faca, você pode utilizar um estilete, ou qualquer coisa aí que corte bem aí. Com bastante cuidado, para que o buraco fique na espessura da máquina ali. Lembrando pessoal, que isso aqui é só um teste que a gente está fazendo, eu não aconselho vocês fazerem, porque isso aqui pode ser muito perigoso. Inclusive a gente vai estar com óculos na hora de fazer o teste aí. Cortar aqui, olha só, retirando, a gente vai colocar na máquina. Agora a gente vai montar aqui né, colocar uma proteção aqui da máquina e vamos montar aqui. Colocado o disco, o disco não, o disco de papelão né. Vamos fazer o teste aí para ver se essa ideia que está aí na internet aí, se funciona. Vamos apertar ele aqui. Pronto, está apertado. Agora a gente vai testar ele aí na prática para ver se funciona mesmo. Vamos utilizar o óculos né. Vamos utilizar o óculos, porque sem o óculos seria arriscado demais. Vamos Busan, vamos lá. Vamos ler os três a tuki. Vamos lá, vamos abrir nós. Vamos lá. Vamos lá completar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só pessoal, realmente cortou aí ó, cortou, olha como é que ficou o disco, assim se você não forçar ele corta, se você não forçar muito o disco ele corta, mas ele solta muito pedaço, então é um risco muito grande se você tentar fazer essa ideia aí sem usar um óculos, no caso aí seria muito arriscado, porque ele solta muito pedaço se você forçar muito, mas corta, a dica que o rapaz deu aí sobre cortar com papelão funciona, só não pode exagerar, que é arriscado, então é isso daí, agradeço a atenção de todos vocês, fiquem todos com Deus, Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.